Uou, galera! Olha, a Chihook tá fazendo o rali com a sua nova moto! Uhul! Nossa! Que divertido! Já vai deixando o seu joinha por essas manobras que ela tá fazendo. Nossa! Ela empinou no ar, galera! Olha como ela é boa de roda! Uhul! Nossa! Que impressionante, galera! Eu nunca tinha visto uma menina que dirigisse uma moto tão bem! Uou! Olha isso! Easy! Nossa senhora! Ela é muito boa nisso! Bom... Peraí! Parece que o telefone dela tá tocando! Foi mandada uma localização no GPS dela pra ela... Uhul! Peraí! Quem passou ali, galera? Vocês viram? Yes! Hã? Não! Chihook, você bateu no meu carro! Olha só, garota! É o Flash! O que será que o Flash vai falar pra Chihook? Ah! Olha só, garota! Como você é uma garota e não tem poder de fala alguma, eu vou mandar em você! Caramba, galera! Olha isso! O Flash falou que manda nela! Peraí! Vamos ver o que ele vai dizer! Olha só! Você é da Liga da Justiça e eu quero que você faça uma mega missão, já que você é uma boa espiã! Galera, peraí! A mulher Hulk nem é da DC! Como que ela é da Liga da Justiça? Mas o Flash, ele tá precisando de algumas aulinhas de super-herói! Oxi! Tá! Vamos ver o que ele tem a dizer! Uhul! Olha só! Eu estou com um problema na minha mente porque a mulher aranha começou a andar com o Duende Verde, com o Dr. Octopus e todos aqueles vilões! E eles me jogaram um gás que eu estou confuso! E eu quero que você espione ela e descubra todos os planos maléficos daquela garota! Tá bom, galera! Mas o que será que a mulher Hulk vai ganhar em troca dessa brincadeirinha? Ela não vai trabalhar de graça pra esse marmanjo da Liga da Justiça, né? Você vai ganhar a coleção inteira da Philips Valita com o Air Fryer, com processador de alimentos, com liquidificador e também uma mega batedeira! Galera! Que pessoa que não iria querer um kit da Air Fryer Philips Valita Conair! Caraca! Claro que ela vai aceitar! Ela já tá até indo pegar a moto pra ir lá espionar a casa daquela maluca mulher! Corre, Barry! Corre! Legal, galera! Tá, agora a mulher Hulk vai até lá! Uou! Olha isso! Ela consegue voar com a sua moto! Que incrível! Ela tá indo voando pra conseguir a sua nova Air Fryer Philips Valita Conair! Tá, parece que a mulher Hulk já tá chegando na casa da mulher aranha pra espioná-la! Então bora ver o que vai... Ó, ela tá logo ali! Quem só tá com o mesmo carro do Flash? Será que eles estavam duplicando esse carro? Vamos dar uma olhada, galera! Eles devem estar... Nossa! Só falta isso, galera! Por isso que ela estava com os vilões! Agora eu saquei tudo! Eles estão num esquema de clonagem de carros de luxo! Vamos ver o que tá rolando! Haha! Olha só! Já está pronto o meu carrinho aqui que a gente acabou de clonar! E a gente tá fazendo aquela baguncinha dos quichos do Gabriel Monteiro! Caramba, galera! Caramba, galera! Olha isso! Pera aí! A mulher Hulk está indo na direção do carro! O que será que ela vai fazer, galera? Será que ela vai sabotar o carro da mulher Hulk? Parece que... Pera aí! Hã? Olha, galera! Ela acabou de colocar uma bomba no carro! Hahaha! Até que a mulher Hulk é espertinha! Hum... Esses vídeos aqui eu não consigo olhar pro lado de fora! Eu falei pro Fernando trocar! Ele vai ter que trocar esse vídeo! Será que ela não... O que não dá pra ver lá fora? Ó! Ela não tá vendo! Galera, ela não vê nada! Então... Pera aí! Hã? Não dá pra ver nada aqui! Hã? Hã? Psss! Olha o que a She-Hulk fez, galera! Hã? Que loucura! Tá! Agora a She-Hulk vai ter que entrar, mas... Será que ela sabe a senha? Hã? Hã? Ela tá colocando assim, galera! Abriu a porta! Legal! Tá, ela entrou! Entrou! Olha! Minha cozinha da Philips Valida Conair! Com, olha... Cafeteira! Com processador de alimentos! Com... Ah! Uma coqueteleira também! Hahaha! Galera! Esse processador de alimentos é muito bom! Ele é capaz de triturar abacaxi até mesmo com aquela... Aquela folha de cima, velho! É meu sonho ter um equipamento tão bom! Conto esse na minha cozinha! Ai, cara! Olha só! Minha cook bakery! Do... Bakery Shell da... Da Record! Hahaha! E o forno que assa a mil graus! Todos meus! Eu acabei roubando do Flash! Hahaha! Ai, ai! Isso é muito bom, baby! Dá pra nós fazermos as nossas massas de bolo, baby! Ah! Peraí! Olha! Olha! Tá passando! Deixa eu ir! Eu vou... Eu vou fazer minha inscrição no Power Couple! Porque agora eu tenho toda a coleção muito melhor que a Britânia e a Eletrolux! Nossa! A Mulher Hulk vai ter que roubar os equipamentos da Mulher-Aranha e depois explodir o carro clonado dela pra poder solucionar os problemas desses super-heróis malucos! Olha! Olha! Quase que... 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 Isso! Meu Deus! Que marginal! Olha lá, galera! Ela tá roubando absolutamente tudo! Velho! Olha lá! Ela tá pegando ali o kit de liquidificador! A... A cafeteira! Nossa! Ela vai pegar tudo da cozinha dela, velho! Hahaha! Psss! Psss! Vai deixando o seu joinha se você gosta dos produtos da Air Fryer! Galera! Parece que ela já roubou todos os equipamentos! E agora ela vai subir lá pra cima pra ver o que é que a Mulher-Aranha tá falando sobre o sistema de clonagem de carros! Por que não adianta a She-Hook explodir esse carro aqui se eles vão ter o esquema inteiro preparado ainda pra... Oh! Ela já tá aqui! Olha aqui! Ai, meu Deus do céu! Tenho que comprar umas câmeras! Ai, daquela marca que eu esqueci o nome pra poder avaliar minha casa! Deixa eu abrir essas portas! Enfim, a Mulher-Aranha vai ter que dizer aonde que tá o resto do esquema pra Mulher-Aranha poder destruir tudo e não só esse carro! Olha aqui! Eu tô guardando aqui perto desse chandão! Ah, todas as localizações... Na verdade, uma localização onde o doente verde levou todos os carros clonados naquele laboratório secreto dele! Ai, ai, vou tomar porra! Caramba! Tá, ela vai pegar tudo aqui no chandão! Pega, pega, pega! Yeah! Conseguimos as localizações, galera! Tá, agora... Pera aí! Só pra terminar essa super investigação! Minha ducha da Lorenzete! Hã? Aquela super ducha que toma um banho bem quente! E toca som ainda! Olha, ela tá ligando a ducha! Pera aí! Ela vai ver a Mulher-Aranha... Ela vai ver a Mulher-Aranha agora! Não tem jeito! A Mulher-Aranha... A Mulher-Aranha... E ela vai... Ela acabou de estourar o carro da Mulher-Aranha! Nossa! Acabou de estourar o carro da Mulher-Aranha, pessoal! Nossa, corre, Mulher-Aranha! Corre, Mulher-Aranha! E ela tá com as localizações! E ela vai poder acabar com o esquema dessa maluca! Vai, Mulher-Aranha! Corre! Só desembola uma moto do seu próprio cabelo! E tá indo acabar com o resto! Yeah! A Mulher-Aranha acabou de passar toda a localização pro Flash! E eles já chegaram na localização! E olha quantos carros clonados tem ali, pessoal! A missão deles vai ser de explodir todos esses carros! Mas pera aí! Tem um Duende Verde ali! Uou! Olha isso! Ai, meu Deus! O Flash tá super ansioso pra derrotar o Duende Verde! Não sei se ele vai começar a bater... Ei, olha lá! Ah! Toma! Enquanto isso, a Mulher-Aranha vai explodir os carros! Uou! Não! Corre! Ihá! Corre, gente! Vocês conseguiram! Paramos o esquema de clonagem de carros e espionamos a Mulher-Aranha!